Bom, vamos lá. Agora essa sua lula é muito enorme, Volta, que lula é essa? Essa aqui é uma lula grande, uma lula calamari, essa aqui ela é maior, tem vários tamanhos. E ela é mais grossinha dentro. Como inclusive tem lulas do tamanho dessa bancada aqui, né? É mesmo? Tem lulas gigantes. Tá brincando, grande assim? Exatamente. Já imaginou se tá lá mergulhando e encontrar uma lula dessa? Bom, hoje eu tô fazendo... Olha como ela é grossinha, mostra lá, pessoal. Tá vendo? Olha a espessura. Ela tem bastante carninho, ó. Tem, ela é bem grossa. Mas tanto faz, eu posso fazer com aquela menor? Pode, dá pra fazer com aquela menor. E até com a pelezinha, com aquelas nadadeiras dela também, dá pra fazer. Ah, dá pra fazer com nadadeira e tudo? Faz, vai gelar a grelhadinha. Dos bracinhos. Fica maravilhosa. Tá bom, vamos lá fazer então. Bom, vamos lá. Lula recheada com purê de abóbora. Exatamente. Primeiro passo, vou temperar bem simples mesmo. Você já compra limpa? Sim, já comprou. Essa é a calamari, né? Isso, essa aqui é importada. Vou temperar ela só com sal e pimenta, tá? Aí você pode colocar o tempero que você quiser. O quê? Porque fica bom. Ah, se a pessoa quiser colocar alho, quiser colocar um vinho. Fica legal? Fica, deixando marinando, né? Bom, deixa ela aqui pegando um pouquinho de sabor, tá? Descansando, porque acho que ela tá um pouquinho cansada. E agora eu vou começar fazendo o recheio, tá? Vou ensinar a fazer o recheio. Bom, vamos lá. Primeiro vou colocar o azeite, que eu sempre gosto. Tá. Prepara pra fumacinha. Ó, vou começar com o recheio. Cebola, tá? São três colheres de sopa de azeite, uma cebola e dois dentes de alho, não é? Exatamente. Agora eu vou colocar o alho. Fazer aquele refogado básico. Isso. Coloca aqui, deixa eu dar uma dourada. Depois da manteiga? Coloquei. Coloquei a manteiguinha só pra dar uma cremosidade. Tá. E a manteiga também, quando a panela tá muito quente, ela retarda a... Quando você tá colocando o alho... Tá, pra não queimar, né? Isso, pra não queimar. Agora eu vou colocar o espinafre. Aí é o recheio da lula. Isso, é o recheio da lula. Tá. O que a gente tá fazendo. Então, ó, um quilo de lula tubo grande limpa. Agora, se não encontrar, vai a tubinho mesmo, né? Vai, fica boa. Sal e pimenta a gosto pra temperar a lula. O azeite que eu falei, ó, cebola, os dois dentes de alho. O mate de espinafre limpo, que ele já juntou lá. Sim. Meio quilo de ricota fresca, que você já desmanchou, não é? Isso, já que dei uma quebrada nela, deixei ela toda airada. Tá. Ela vai entrar... Você faz o quê? Você faz com garfo, não? Isso, não, ou com a mão mesmo, com garfo, tanto faz. Ó, o legal pra você poder depois colocar ela num saco desse dali, é você tirar, colocar numa tábua aí e cortar ela bem picadinho, porque aí ele passa melhor ali. Ok. Bom, aqui, primeiro passo. Aí, o espinafre, meio quilo de ricota fresca que ele vai usar depois, 100 gramas de parmesão ralado, 50 gramas de nozes e meia xícara de molho de soja. Isso, ó. Aqui eu coloquei a ricota e coloquei também... Quer usar mais esse queijo? Não, obrigado. Posso levar? Pode, por favor. Ó, e vai mexendo, mexendo, tá? Já tá cheiroso? Sim. Agora a gente vai colocar a nozes. A nozes só pra dar um crocante, tá? Esse daqui é o nosso recheio, tá bom? Esse recheio, o Walter colocou aqui, ó, isso que ele tava falando, tá vendo? Nesta manga, não é? Exato. É um saco, você pode fazer o seu ou compra, assim, descartável, é bem baratinho, corta a pontinha e coloca aqui que fica mais fácil pra encher. Pra manusear isso. Aqui, ó, como esse aqui vai tá quente, pra gente poder passar ali, vai ficar um pouco complicado. Então faz o seguinte, você apura ele que eu vou lá dar um recado e já volto, tá bom? Maravilha. E é rápido de fazer, né, Walter? Com certeza. O recheiozinho, ó lá. Sim. E tudo coisa gostosa, hein? Ricota, parmesão, espinafre. E uma receita extremamente fit, digamos assim. Super saudável. Ricota, um purezinho sem muita coisa. Fit se o cara não comer as duas, né? Porque elas são grandes pra caramba, viu? Vamos voltar aqui com o Walter. Walter, como é que tá o banana café, amigo? Ah, bombando, como sempre, né? Como sempre. Aberto pra almoço, pra jantar, como é que funciona lá agora? Agora é aberto 365 dias por ano, não fecha mais, né? Tô matando meu amigo lá, né? Me consome. É muito trabalho, gente. Jura? Não fecha nunca, não? Não, não fecha. 365 dias por ano. E fica a parte de que horas e que horas? Do meio-dia até meia-noite, uma hora da manhã. Ah, moleza. É. Não tem jeito, né? E ele tá sempre criando coisas novas, entradinhas, sobremesas, pratos principais. E não é fácil, não, porque muita gente que frequenta o banana café em São Paulo. Com certeza. Onde fica lá? Convide o pessoal. Bom, eu convido vocês irem no banana. Sabe onde que fica, Val? Val, ó. Cláu. Tudo bem. Val é uma mulher que trabalha comigo lá. É mesmo? É boazinha, não? Excelente. Você gosta dela ou é tua inimiga? Não. Gosto muito dela. Então tá perdoado, né, Val? Fica na rua Jerônimo da Veiga, 198, no Itaim. Exatamente. Faz assim, Itaim Bibi, Jerônimo da Veiga, 198. 198. Vamos lá, então. Então agora, ele vai fazer um purê que vai acompanhar a caminha ali, ó, pra lula. É um purê de abóbora cabochão. Exatamente. Ó, vou explicar um pouco. Tem duas formas aqui. Essa daqui, ela foi assada no forno, tá vendo, ó? Ela tá por fora assim, mas dentro ela tá cozida, tá bem molinha, tá? E você também pode fazer ela cozida. Essa aqui eu fiz na água. Tá. Com pouca água. Mas com a casca, sem a casca? Sem a casca. Tá. Com a casca e tudo, mas você pode fazer ela assada, pode fazer cozida, como você quiser. Ok. Isso daqui é gengibre, tá? Essa gengibre, ela tá bem raladinha, eu já coloquei um pouquinho de azeite. O que você fez com a azeite? Com a azeite, né, pra dar um toque. Então nós vamos fazer o que primeiro? Pra dar sabor ao purê. Tá. Vamos colocar a manteiga. Manteiga. Aí manteiga é manteiga mesmo, né? Isso, manteiga sem sal. É uma abóbora japonesa, cabochão, duas colheres de sopa de manteiga, uma colher de sopa de gengibre bem picadinho, misturado com azeite. Como ele fez. Duas colheres de sopa desse azeite. Então é pra isso? Azeite ou você pôs aí também? Aqui eu colo... Não, o azeite eu vou colocar ainda aqui. Tá. Eu vou colocar quando ela estiver quase pronta. Tá. E sal e pimenta a gosto. Sim, simples assim. É o que vai na caminha. Sim. Agora tem uma cor bonita e ela é tão saborosa essa abóbora, né? Sim, é maravilhosa. E as pessoas não imaginam o sabor, a combinação que dá a gengibre com a abóbora. Eu também não tô imaginando, não. É maravilhosa. Vou experimentar pra dizer pra vocês. É verdade. Ela é muito saborosa, a abóbora. Ó, essa aqui ela tá bem lisinha porque eu passei ela naquele processador, sabe? Por isso que ela ficou bem lisinha. Mas se a pessoa não tiver esse processador, pode fazer no liquidificador colocando quantidades ou pode colocar também no passapurê, sabe? É, aquele de amassar batata também, acho que fica assim. Faz maravilhosa mesmo. Viu, Walter? Isso é um toque teu, esse gengibre? Ah, eu gosto. Esse aqui é. Você pode ter certeza. E é uma forma de fazer um purê diferente, que não só de batata, de batata, de batata, que enjoa. E pode colocar, pode fazer purê do que quiser. De abóbora, de couve-flor, de ervilha, de... De couve-flor fica bom, né? Fica maravilhoso. De cenoura eu sei que fica, né? De cenoura fica bom. De abobrinha você já fez? Já, eu faço só, mas você tem que fazer o de abobrinha com a parte de fora, com a parte verde dela. Ah, é? Você tira, você coloca mais a parte verde... Do que a sementinha. Isso. E fica bom? Porque aí ele fica maravilhoso. Ó. Aqui, ó, o purê bem lisinho, ó. É uma espécie de muciline essa daqui. Finalzinho, dá um toquinho com... O azeite. Com o azeite, pra dar um brilho e também dar sabor, né? E a lula, porque a lula, ele já encheu, eu falei, não faça nada. Sem que eu esteja aí, ele fez, eu vi. Ó, ele encheu uma lula, eu não tava aqui. Então vai encher outra agora pra eu ver. Não, vou, vou encher outra. Ó, é como essa lula, ela é... O purê tá pronto. O purê tá pronto, tá ali já finalizando, aquecendo. Inclusive, deixa eu colocar um toquinho de sal. Você cozinhou sem sal? Cozinhei sem sal. Tá. Mas a pessoa também que quiser cozinhar com sal, pode. Tá. O legal de cozinhar sem sal, que você pode corrigir depois, né? Certo. Bom, aquele recheio que nós fizemos no começo, é esse daqui, ó. Tá. A lula... Tem que ser aplicado frio. Já tá frio, tá? A lula, eu dei alguns cortes, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Eu consigo. Vou abrir, tá vendo, ó. Esse é diferente. Sim. Porque esse daqui, não, esse daqui vai ficar igual. Vai. Porque como eu fiz assim, agora eu vou fazer ao contrário, ó. Ah, tá, pra ficar balãozinho, né? Losangos, na verdade. Você, é... Mas tem que tomar cuidado pra não cortar lá. Isso, ó. Só superficial mesmo. Tá. Deu pra ver aí, gente? Deu? Fazer de novo? É. Ó. Não, tá dando pra ver, olha lá, tá vendo? Isso. Dá pra ver direitinho. Ele cortou e cortou de novo, né? Como você faz na torta, por exemplo. Isso, ó. E o legal, eu dei dois cortes aqui, porque quando você fizer ela fechada, ela vai inchar. Né? Ela vai... Pode estourar? Isso. Não, estourar não estoura, mas ela vai inchar. Bom, aqui, ó. Vai recheando, você segura aqui na ponta. Pra não escapar. Pra não escapar. E vai recheando, é super fácil, ó. Ela vai na frigideira? Vai. E aí não escapa? Não. O recheio, não? Não, não escapa não. Você dá uma apertada. Se você fechar tudo, ela inchar e acontece o quê? Se ela não está... Ela vai ficar inflada, vai ficar inflada e o recheio... Vai ficar feio? Vai, vai ficar feio e o recheio vai ficar solto no meio. Ah, tá. Tá bom? Aqui, ó, o purê já tá no ponto, né? E você faz a lula todinha na frigideira? Toda na frigideira. E... Que legal, eu achei que só no forno desse, né? Sim, porque aí você coloca uma tampa, ela abafa, ela vai criar uma espécie de vapor. Inclusive, eu tenho uma que eu fiz ali só pra adiantar o processo, mas foi feita toda na frigideira, ó. Coloquei o azeite na frigideira, tá? Coloca de um lado. E vai deixando ela ganhar uma cor e também... O fruto do mar em si, ele não requer muito tempo de coxão, né? Tá, errada. A lula também não é diferente. Quanto tempo? Só que aqui ela vai ficar mais ou menos uns dois, dois minutos e meio de cada lado. Tá. Pra criar uma crosta. Uhum. Por exemplo, numa chapa ou num broiler, que é aquele que tem aquelas grelhas assim, você coloca, ela fica marcada, fica a coisa mais linda. Deve ficar bem bonito mesmo. E o molho de soja? Esse daqui vai entrar quando eu fizer a segunda virada nela. Tá bom. Eu vou lá e você substitui, então, pra gente lá. Sim. Tá? Eu volto em dois minutos, não quero nem saber se... Te aguardo. Essa lula tem que estar virada nos trinta aí. Ô, lula, apressa, filha, que o programa tem hora. Ai, cheiro gostoso, Walter. É. Bom. Virou. Virei o outro lado. Agora que entra o shoyu, ó. Ah, tá. Né, ó. Então, na hora de salgar, você nem salga muito, né? Isso, não. Bem pouquinho, entra o molho de soja. Que vai deixá-la mais douradinha. Em quanto tempo, no tempo total, você faz a lula na frigideira? Aqui ela vai ficar mais ou menos, acho que uns seis minutos. Só isso e já tá pronta? Mas aí você abafa, deixa ela ficar aquecida, depois você deixa... Você tira ela, coloca numa tábua, espera um minutinho, um minuto e meio e dois, pra ela dar uma esfriada pra você poder cortar. Tá. Ô, Walter, mas quando você tampa, você tampa e já desliga o fogo? Isso, aqui eu já tampo. Quando finalizou o tempo de coquição dos dois lados, eu coloco o molho de soja, viro os dois lados pra dar... Além de dar sabor, dar uma cor legal, ó. Olha só. Né? E aí, enquanto você deixa ela ali descansando, você vai fazer a montagem aqui, ó. Tá bom. Vamos lá, então. Aqui é o purê. Uhum. Purêzinho de abóbora. Pra ficar tão bonito quanto o prato que o Walter montou ali. E ele ainda colocou umas decorações lá. Aqui ele tem alecrim, manjericão, né? É, isso aqui é broto de repolho. Ah, broto de repolho. Broto de repolho. Olha só aqui, ó. Mas isso virou um repolhinho? Você catou? Isso. Isso é um brotinho de repolho. Tadinho. É? E espinafre e pimenta biquinho. Ok, peraí, peraí. Eu tinha que ver isso, esse caminho. Como é que você fez isso? Achei tão lindo. Nossa, eu tô vendo ele bater. Super fácil. Coloca o purê só no meio e você pega uma colher dessa mais aberta e ó. Ó. Ai, que lindo. A pessoa acha que é, que tem que fazer uma faculdade na França pra fazer isso. Nossa, se faz uma vez fica mais grossinho, se faz mais vai afinando as escaminhas. Muito legal, bonito. E é legal pra fazer isso, pra surpreender. Cortar a lula. Ó, a lula que tá aqui. Vamos cortá-la, ó. Vamos, vamos tirar da frente pra gente ver. Ó. E tá bem macia a Cláudia, ó. Ó. E aí você vai... Nossa, tá mesmo, hein? Tá, tá super. Coloca o começado aqui. E arrumar bonitinho. Gente, quer experimentar a comida do Walter Queiroz? Chama ele. Dá pra fazer evento ainda, né? Dá, claro. Dá, é? Agora com o braço novo. Tá, agora tô com o braço zerado, foi pra funilaria e pintura. Agora, Walter Queiroz, baiano querido, zerado pra tua festa de casamento, de aniversário, bodas. Chama que esse é bom, hein? Sabe de tudo esse menino. Ó, e muitos anos de culinária, né? E você vai ter a festa comandada pelo chefe Walter Queiroz. É arroba Walter Queiroz com Z, como tá aí, acho que no vídeo. SP, não é isso? Isso, Walter Queiroz SP. Walter Queiroz SP no Instagram, tá? Exatamente. E o banana também, você pode dar uma chegadinha lá, na rua Jerônimo da Veiga. 1-9-8. 1-9-8, aberto, direto. É, direto. Das 12h às meia-noite, até o sol raiar, vai lá. Ai, que lindo. Vamos regar com mais um pouquinho de azeite. Ah, você gosta de gelinho? Eu gosto. Você coloca um pouquinho que acho que vai dar um... Isso, coloca aí tudo que a gente tem direito. Olha só que bonito. Nossa, você ficou linda, Lula. Eu tenho um recadinho pra ela. Vou te comer gostosa. Olha que linda. Isso deve estar uma delícia, hein, Brasil? E... Eu tenho um recadinho pra ela.